O que mais me chamou a atenção ali e uma das coisas que eu mais respeito nesse mundo e me toma de emoção é ele ser devoto de Nossa Senhora. O homem que é devoto de Nossa Senhora é devoto da mãe. Além de ser inteligente, ele é justo. Flávio Dino falou tudo. Ricardo, sua vez, por favor. É, vai ser julgado, mas eu acho que o mais importante para a esquerda foi isso. Eles conseguiram. Isso é uma vitória para a esquerda. Não é uma vitória para o Brasil. Eu tenho certeza que muita gente está indignada, muita gente não queria isso. Isso dá uma conotação muito ruim de que praticar crime compensa, de que tirar vantagem do serviço público compensa, de que fazer conchavo político para tirar proveito do cidadão. Porque quem paga esse dinheiro, esses valores, objeto de corrupção, é a população, é o contribuinte, não são os políticos, não. Ele toma de vocês para poder fazer esse esquema de corrupção. Então, lamentavelmente, vai ser analisado caso a caso? Vai ser, mas a perseguição não vai acabar, não vai parar por aí. Samuel, sua vez. Olha, eu acho que, de fato, não compensa. A maior prova disso é que o Bolsonaro tornou-se o primeiro presidente a não conseguir a reeleição. Foi estipado das urnas, perdeu no primeiro turno, perdeu no segundo turno, dando orçamento secreto, liberando dinheiro, o Arthur Lira e companhia limitada. Eles conseguiram ser reconduzidos aos seus respectivos mandatos na Câmara Federal, no Senado Federal, e ele ficou sem mandato. Está respondendo, esbraguejava, pular de fora, e coisas. Agora, o que o ministro Flavidino diz é mais pura que o cristalino, na verdade. Os meios de prova trazidos para condenar diversas pessoas que, de fato, em tese, cometeram ilicitude, no que se refere, nessa situação, estão apodrecidos os meios de prova. Se tiver outro tipo de elemento comprobatório, que não seja esse, que foi anulado, as sentenças permanecerão. Então, o efeito não é gaúmens, não é para todos os envolvidos na Operação Lava Jato. Ele diz, no caso concreto, aplicado à situação do Lula. E quando a gente vê aqui a fala do eminente doutor Ricardo Frota, em dizer, eu sei que a população, algumas pessoas estão indignadas. Jesus foi condenado pela população, entre ele e Barrabás, o povo escolheu Barrabás e condenou um homem que sequer tinha cometido um crime. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não retrocedermos aqui a tempos predatórios, medievais, da Idade Média, além do Código de Amurabi, ou Lei de Talhão, olho por olho, dente por dente, e colocar o sentimento de vingança em nome de Cristo e achar que está fazendo justiça, quando na verdade não está. A atitude acertada aqui acompanha aqui a explanação feita de forma muito sintática pelo Ornaldo Lourenço e que os verdadeiros culpados que lesaram a pátria sejam responsabilizados nesse veracível e criminal e que esse dinheiro possa voltar ao retorno da pátria e, consequentemente, ser aplicado em uma melhor qualidade de vida ao povo brasileiro. Para o PAC. Zazinho, sua vez. O ministro Flávio Dino, agora, ele... Olha, gente, a gente pensou que não ia ver, está vendo? Eu sei que o Brasil não é para amadores, né? E, realmente, a gente já conhecia... O Brasil sempre foi para mamadores. Se você quiser continuar, continue. Você não falou nada. Eu concordo com o Flávio Dino. Parece que veio do mundo da lua. Veio aqui para contar besteira e piada, mas tudo bem. Você quer que eu concorde contigo? Flávio Dino é ministro. Você é o quê? Então, o que nós estamos vendo é o seguinte. Querem chegar no muro. Tudo isso, vão querer alcançar o mandato do muro, vão querer colocar para ele pagar. Quer dizer, há uma investida de alguns ministros do STF. Então, a gente está vendo que isso vai acontecer. Vai acabar acontecendo. E Flávio Dino está o quê? E outra coisa. Flávio Dino está alimentando. A gente sabe para quê. Essa semana ele foi defendido pela menina lá da Globo News, entendeu? Sobre a campanha para ser... Vai ser ministro. Vai ser ministro. Vai ser ministro. E é algo assim. Virou agora garoto propaganda do governo federal.